Eu me lembro que eu estava fazendo Canecão naquela época, junto com o Vinícius de Moraes, o Tom Jobim e a Miúcha, e o show foi interrompido por uma voz em off, pegando o Canecão inteiro. Falei, vou interromper o show, todo mundo parou e pensou, vai estar pegando fogo no Canecão. Porque o Corinthians acaba de sagrar as campeões paulistas. Onde tem isso? Imagina se a portuguesa ganha, se o Palmeiras vai interromper, o show não interrompe nada. Eu acho que o Corinthians tem isso, não tem o que fazer. É uma coisa inexplicável, a gente pode chegar até a explicar racionalmente certas coisas. Mas essa dedicação, essa força que o Corinthians tem, os estados lotados, ele em último lugar, os estados lotados. O que é isso? Que time tem isso? Não tem. Nenhum time do, não sei se do mundo, mas é muito difícil você encontrar. Um time que está por baixo, está quase caindo e a torcida está lotando os estados. Tem uma frase que eu fiz no meu hino, que eu fiz para o Corinthians, que fala ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Porque é ir além de estar em uma situação privilegiada ou não. Ser corintiano é muito mais que isso. E aí Obrigado.